Tá falando aqui pra Sheila que eu vou ter que fazer o Young City parte 2 com ela, porque tem tanto assunto pra falar. Eu vou falar mesmo. E você gosta de falar também. Ainda bem, né? Imagina. Olha, ela gosta de falar e ganha pra isso também, né? Não é? Pô, coisa boa. Você tá feliz, né? Eu gosto, que beleza. Vamos continuar falando então, deu o que sei. Tá. Você falou que o pessoal pode participar, tudo. Participo. Teve alguma participação assim, que você foi assim, putz, eu lembro daquele cara que falou aquilo. Uma coisa incrível, assim, inusitada. Ó, todo mundo fica preocupado um pouco em relação a colocar, porque assim, eu não filtro pra colocar ao vivo. Eu vou na coragem, desde que eu comecei. Eu nunca tive algum problema de alguém me mandar pra algum lugar que eu adoraria ir, coisa assim, entendeu? Mas eu tive um cara uma vez que de fundo, falou uma bobagem, mas era assim... Então eu não me lembro, assim, todas as participações são especiais, assim, mas eu acho que uma foi muito legal. Eu não vou lembrar direito da história, mas a menina, ela ligou muito triste, que ela tava grávida, o namorado dela tinha sumido, e ela queria achar ele, e ele não atendia ela, ela falou que o vovô me ajuda. Era um feriado, alguma coisa assim, sei lá, a gente tava fazendo a rádio, liguei, ele tava no jogo do São Paulo. Olha só. Então se a gente, tipo, a gente acabou com o menino no ar, o menino tava assim, pô, a menina vai ficar grávida logo agora, vai ver a notícia, jogo do São Paulo, que não sei o que, não sei o que. Então foi uma coisa assim bizarra. A gente passava uns trotes muito legais também, que foram cortados, porque o veículo ao qual fazia os anúncios, assim, de vendo, o Fiat 147. Sim. Não deixava a gente ligar pras pessoas, diz que a gente tava ridicularizando os anunciantes, mas a gente mutava. E aí eu ligava pro tiozinho, e ficava assim, ai, o senhor tá vendendo um carro, né? É, então, meu marido vai me dar esse carro de presente, mas tem o acondicionado, e o tiozinho ficava explicando. Eu falei assim, espera aí, esse carro não é o ano X? Olha, vou falar pra senhora, o seu marido tá te enganando. Olha. Aí ele tá mandando uns conselhos. Aí o meio de comunicação cortou, falou assim, não, nós mandou uma carta. Aliás, rádio com humor, né, Sheila? E tá muito bacana agora. É muito legal, mas é difícil de fazer. Eu não me arrisco, não é minha praia fazer o meu. Como não? Dou risada com você falando? Não, mas, assim, eu sou espontânea, mas eu não faria personagens, eu não faria vozes. Eu acho fantástico fazer vozes, criar, mas não é legal. Quem você já entrevistou? Nossa, gente. Vamos lá, pode falar, vamos lá. Muita gente. Grinsor, fala aí, quem foi, você foi sensacional. Amo o Jota Quest, né? Então, o Jota Quest várias vezes. Por que pareça uma imbecil quando eu entrevista o Jota Quest, tem que escrever, senão eu fico tremendo. É mesmo? Então tá. É que eles são bons, né? Eu já entrevistei, ai, gente, tanta coisa, meu Deus, cadê? Ah, esse é Itanejo, vai. Você acha que o Mago Luciano, o Daniel, o Pequeno e Grande, o Rio Nego Solimões. Pequeno e Grande. Tá, Rock, Capital Inicial, a Legião, é, Legião Boa, não, Titãs, a Skank. O que que marcou dessas entrevistas? Alguma coisa, tipo, você lembra quando alguém falou isso pra mim, ou, sei lá, alguma coisa que você ouviu, assim, legal, vou guardar isso pra mim. Teve alguma entrevista que te trouxe alguma coisa, assim? Tem, a do Tico, Santa Cruz do Detonautas, porque ele é um cara que eu nunca mais queria me desgrudar dele, eu queria poder... Cabeça, o que que é? É, ele, eu só acho que ele é meio doido, que ele é meio xarope, o blog dele é muito polêmico e tal, mas ele é um cara, assim, incrível de se conviver, de estar do lado dele, de ouvir ele falando, você ficaria, ó, e a melhor de todas, a minha vida inteira, que eu vou levar pra todos sempre, é o Jorge Fernando, que é produtor, nós ficamos amigos, eu fui ao teatro assistir a peça dele, ele parou a peça, falou, tia, ela está aí, tá bom, sabe, pera, parou tudo, mandou subir no palco, o Jorge Olhou me deu um beijo, fez uma declaração de amor e falou pras pessoas, vocês me amam, amem ela, porque a partir de hoje ela é o meu grande amor, e assim, foi super legal, a gente troca e-mails e tal, e ele é um cara, assim, que tem uma coisa muito boa, outro cara que eu queria ficar com a direita e a esquerda, o Tico pelo cérebro e o Jorge Fernando pelo astral, cara, ele é demais, mas ele levanta a blusa assim, pega aquela barriga, vai esfregando, assim, fica me olhando, você fala, ai, Jorge, você é demais, e ele ainda falou pra mim assim, queria vir não, pegando do interior, achei que era tão chato, mas eu estou adorando, entendi, e ele contou várias histórias legais, ele é o máximo, que é a melhor coisa que eu fiz na vida, eu acho. Agora, Gira, você trabalha com a voz, você fica rouca? Não. Por quê? Você cuida ou porque você não tem tempo? Não, porque eu tenho disciplina, por exemplo, eu não saio, né, eu não gosto de balada, eu não gosto de sair. Ah, que você, bonita. Então, assim, mesmo que eu tenha que sair, se eu tiver que sair, no dia seguinte eu não vou ter que trabalhar. Por exemplo, eu fiz um extremo numa quarta-feira de um show do 14 bis, que eu nem conheço as músicas e não cantei, mas é um lugar onde você vai falar muito alto, hoje a voz tá meio chatinha, mas eu não gosto. Bebo gelada, um sorvete, não faço fono, não, não, nada disso, nada. Eu sei que é importante, mas eu não faço, se tiver um problema, eu vou cuidar, entendeu? Entendi. Mas eu não, é possível. Você faz TV também, né? Eu faço TV, na verdade eu tô parada agora de fazer TV, né, eu tô meio de férias da TV, eu fazia o Vale Shop e já fiz o Vale Mais, que é um programa de revista eletrônica. E como que era pra você começar assim? É muito louco. Aparecer, né, porque na verdade você ficava ali só a voz, tava aparecendo. Meu, botar um terninho, Jesus, apagar a luz, né, botar o terninho e vender, dredom. Porque você se veste como no dia a dia? Pô, eu jamais colocaria um caiozinho. Você veio toda chica, eu só mostro ela, que bonita, toda bonitona. Gente, super chinerito. Eu jamais viria colocar um taianzinho na minha vida, assim, minha grande briga era essa, então eu dava o trocão, botava o jeans e ia a parte de cima e falava pro menino, tá com o Brasil, entendeu? Assim ninguém descobria que eu tava no trocão do jeans. Então, assim, e tem outras coisas. Você gasta muito dinheiro com roupa? Agora, agora, hoje não, ontem não. Não, mas mês passado, sim, e eu espero poder voltar a gastar de novo. É, né, é bom, né? Então, o que você mais gasta? Com roupa, com comida, o que é a sua paixão? O que eu mais gasto? Não sei pra jantar, que eu amo. Ah, é bom, né? Ainda mais aqui, né? Agora eu tô meio parada, mas sapato é minha paixão, sapato e bolsa. Sapato. É incrível, né? Mulher na frente de vitrine, é que nem cachorrinho na frente do frango, né? Mas agora eu tô gostando muito de coisa de casa, assim. É mesmo, tá mais... A gente tá de casa. Tá voltada pra isso. Adoro. Falando em casa e casamento. Casamento é bom, né? Mas você pensa em alguma coisa na sua vida? Já não pensei, depois eu pensei, depois eu não pensei, depois eu não pensei. Mulher de fases ou não? Não, porque eu acho que as pessoas não vão compensando, entendeu? Aí você fala assim, ah, não, não quero, tá? Não quero mais. Aí você quer muito com a pessoa e descobre que, assim, era um traste que andava, entendeu? Aí você fala assim, putz, que roubada. Perdi meu tempo. Hoje eu penso, assim, hoje eu penso, acho, penso, assim, eu acho que é uma delícia muito com o meu... E filhos? Quando casar vai ser consequência? Ah, não sei. Não sei. Vocês não vão responder. Pode coar? Pode, claro. Não sei. Porque eu queria, não queria, não queria, mas agora eu já quero, tipo, viajar muito e eu sei que não dá pra fazer as duas coisas agora. Eu já tenho 34 anos, eu fico nessa neurose de, ai, eu devia ter viajado aos 18 pra agora. Parece que eu troquei. Minhas primas que casaram e tiveram filhos, parece assim, a gente queria ter só vida. Olha só. E eu queria... Mas é sempre assim, né? A gente sempre quer... Então tá, como é que eu vou casar? Eu não casei ainda. Não vou casar pelo menos pelos próximos anos. Dois anos. Caso, aí eu vou ter filho e vou viajar como. É, é. Agora não dá. É outro tipo de vida, né? Eu não vou ter filho com 55, né? Não dá. Hoje em dia, pô. Porque não dá pra baixar pra pegar aquele... É, só por isso. Tira, eu vou dar umas dicas pra você. Agora eu não. A Fernanda vai dar uma dica pra todo mundo aqui de filmes pra você alugar e com a sua namorada. Sei lá. Adoro também. Comer pipoca. Sou viciado em pipoca. Então vamos assistir aí no Tela Cheia. Vamos lá. E aí, pessoal do Young City, começa agora mais um Tela Cheia. E as minhas dicas de hoje são... Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário conta a história de um jovem que entrou em um jogo para ganhar um milhão. E durante o jogo, cenas da vida do personagem são reveladas. O roteiro é muito bom, o filme te prende de verdade e o final é surpreendente. E esse filme ganhou vários Oscars, incluindo o de melhor filme. A minha próxima dica de filme é... Dia...